Está rolando? Está rolando? Muito bem! Estamos no estúdio de Marcos Issa, gravando diretamente para o blog do Paraty em Foco a nossa reunião que definiu a imersão digital. A gente está com as quatro pessoas envolvidas nesse workshop, que vai durar dois dias. Marcos Issa abre o workshop falando de ingestão, captura e metadados. Palatin Coet pega o barco andando e continua falando da organização. Logo após, entra o maravilhoso e imbatível Alexandre Kizzi, falando de tratamento de imagem que vai ser show de bola. Vocês não sabem o que ele vai fazer. Ele vai dizer para vocês. E no final, eu e Renê Lentino vamos falar sobre a impressão dessas imagens que vão ser produzidas durante o workshop. É imbatível. Vamos ver o que eles têm para falar. Paula, fala aí. O que você vai fazer lá? Olá, boa noite. Bom, eu vou entrar logo após o Marcos Issa, falando de organização e fluxo de imagens e criando facilidades para... como mostrar facilidades para o fotógrafo editar seu trabalho. Na verdade, o mais interessante é como passar menos tempo no computador e mais tempo fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é fotografando. É isso. Marcos Issa... Oi, oi, oi. Olá, pessoal. Sou o Marcos Issa. Eu acho muito estranho me chamarem para falar de organização, porque eu sou um cara todo desorganizado. Estou brincando. Eu era desorganizado. É muito fácil você ser organizado no mundo digital. No mundo físico é um caos. Organização é uma coisa que não bate comigo. Agora, no mundo digital, é mil vezes mais fácil você ser organizado do que não ser. E ser organizado significa organizar desde o início, desde a captura, desde a ingestão. Você coloca metadados, você coloca um mínimo de informação. Esse mínimo já é bastante para depois você não ficar perdido no mundo digital. Mais importante do que você ter uma grande foto é você encontrar essa foto. Senão, não serve para nada. É isso. Nós estamos a chutar o tripé. E aí, chutar o tripé? Um minutinho que, especialmente para o blog do Paratinho em Foco, Ale Kizzi, sem maquiagem, sem preparação prévia, vai falar de bate-pronto. Vem, Ale. Vamos lá. E você chutar o tripé? Você chutar. Vou passar por trás até agora. É isso aí. Fiquei com medo. Bom, galera, fala aí. Meu nome é Alexandre Kizzi. É um prazer estar com essa turma fantástica participando do Paratinho em Foco. Vou entrar no domingo falando muito sobre a questão da integração, de sair do Lightroom, trabalhar um pouco com presets, abrir no Photoshop, criar um PB daqueles, assim, incríveis, que é o grande glamour da fotografia, falar um pouquinho sobre HDR, um assunto extremamente atual e maravilhoso. Então, a ideia é não percam esse workshop. A gente vai estar trabalhando com muita gente boa e interagindo o tempo todo. Essa é a ideia. Então, fica o convite. Espero todos lá. E depois, quem é que está lá? Grande Clício! Obrigado, Ale. Obrigado, galera. Bom, acho que vai ser bacana, vai ser imperdível esse workshop. Dois dias de pura adrenalina, falando só de imersão digital. E aqui, desculpem a chuva, está um barulhinho meio estranho. O Marcos Issa chutou o tripé e a gente se vê lá em Paraty. Beleza, Renê, pode cortar aí. Renê não fala. Não, Renê não fala. Quer falar, Renê? Não. Ela fala, Renê não fala, Renê. Não, Renê não fala. Não, Renê não fala. Feita. Obrigado.